Amigos e amigas que me acompanham por esse nosso programa no Facebook, vamos hoje conversar de um assunto muito importante, uma meditação sobre a Santa Missa. Qual é a importância da Santa Missa? Enfim, tudo aquilo que nós precisamos compreender sobre a Santa Missa, como participar bem da Santa Missa, como fazer bem a ação de graças, o que os santos disseram sobre a Santa Missa, o que a igreja diz sobre a Santa Missa. Bem, é claro que é um assunto muito amplo e que não é num programa desse só que nós vamos esgotar o assunto. Nós sabemos que há muitos documentos da igreja sobre a Santa Missa, mas vamos conversar um pouco sobre alguns aspectos mais importantes. Começar rezando, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. Tudo será criado. Renovareis a faceira à terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria a sua intercessão materna nesta hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a suas vozes entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Queremos conversar um pouco sobre a Santa Missa. Claro que a Santa Missa é aquilo que é de mais importante na igreja. O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica Igreja de Eucaristia, Eclésia de Eucaristia. Ou seja, a igreja vive da Eucaristia. A igreja se realiza na Eucaristia. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E é na Missa, que nós celebramos a Eucaristia, que Cristo faz comunhão com toda a igreja. Então a igreja forma-se aí na Eucaristia. Nós sabemos que a Missa é a celebração do próprio Calvário. Então aí está a importância da Santa Missa. É preciso entender bem o seguinte, a Missa não é uma repetição do Calvário, nem uma multiplicação do Calvário. Não. A Missa é a presentificação do Calvário, a atualização do Calvário. Quer dizer o quê? O mesmo e único Calvário que aconteceu lá na história, há dois mil anos atrás, o sacrifício do Cristo no Calvário se torna presente. Mas veja bem, não é repetição. Não. É o mesmo sacrifício que torna-se presente. Você pode perguntar, mas como, se já passou dois mil anos? Acontece aí que nós temos que entender uma coisa muito bonita que a teologia nos ensina. As ações de Deus, elas não se perdem no tempo. As nossas ações, que são ações puramente humanas, elas se gastam no tempo. Ou seja, vamos dar um exemplo. Esse vídeo que você está assistindo agora, que estou fazendo ao vivo, nunca mais alguém vai ver esse vídeo ao vivo. Alguém pode ver o reprise, mas ao vivo não é mais. Por quê? Porque passou. O tempo consome as nossas ações humanas. Acontece que as ações de Cristo, a teologia chama de teândricas. Teândricas é uma palavra que quer dizer, ao mesmo tempo, humanas e divinas. Então, como elas são ações divinas, elas não passam no tempo. Por que não passam no tempo? Porque o tempo não submete a Deus. O tempo nos submete, nós somos sujeitos ao tempo. Deus não. Por quê? Porque o tempo é uma criatura de Deus. O tempo não existe para Deus, existe para nós. Deus, dizia o Carl Harner, um teólogo famoso, o Carl Harner dizia, Deus é de um instante que não passa. Ou seja, Deus é apenas presente. Então, para Deus, o Calvário é presente, a morte do Cristo é presente, a ressurreição é presente, a ascensão ao céu é presente, a infância de Jesus é presente, tudo é presente. Para nós, não. Para nós é desenvolvido no tempo. Você entende? Então, quando o sacerdote consagra o pão, consagra o vinho, é o Cristo quem consagra através do sacerdote. Quando o sacerdote diz, isto é o meu corpo que é dado por vós, e não é o meu corpo do sacerdote, não é o Cristo que está dizendo pela boca do sacerdote, isto é o meu corpo que é dado por vós, é o meu sangue derramado por vós. Então, o Calvário torna-se presente. Este é o entendimento, o ensinamento da igreja de muitos séculos, desde que Cristo instituiu a Eucaristia e celebrou a primeira missa dizendo para os apóstolos, fazei isto em memória de mim. Ou seja, ele, naquele momento ali, estava tornando os apóstolos sacerdotes. O sacramento da ordem está aí. Então, eles celebram. Por isso, é muito importante. E a missa, então, é a oferta ao Pai do sacrifício infinito de Cristo pela humanidade. É por isso que São Francisco de Salles dizia que a missa é o sol da igreja. É a luz da igreja. E é muito bonito a gente saber que a missa exatamente é oferecida a Deus para o perdão dos nossos pecados. É a oferta ao sacrifício perfeito a Deus. E que nós devemos também nos oferecer junto com Jesus. A gente só participa bem da missa se nós também, como diz São Paulo, formos vítimas oferecidas em sacrifício com o Cristo. Na missa tem, uma das orações de Eucarística, tem aquela expressão em que o padre diz assim, né, fazei de nosso Senhor uma perfeita oferenda. Então, quem é que participa bem da Eucaristia? É aquele que junta todos os sacrifícios da sua vida, tudo, tudo que nós sofremos. A vida de todos nós é muitas vezes um vale de lágrimas, né? Quem é que não sofre? Tudo que nós sofremos. Então, o cristão, ele sabe que o sofrimento tem sentido, tem sofrimento, que ele pode juntar esse sofrimento dele, sofrimentos pequenos e sofrimentos grandes. Não só os sofrimentos grandes, não, mas qualquer sofrimento. O fato de você, por exemplo, ter que levantar cedo todo dia, quando você preferia ficar dormindo mais um pouco, não é? Aquelas dores, aquelas preocupações, os grandes problemas, na missa você deve juntar tudo isso no cálice do Senhor e oferecer ao Pai. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, São Paulo fala, pelas misericórdias de Deus, né? Eu peço que vocês ofereçam seus corpos como hóstias vivas, né? A Deus. E aí, juntar. O que quer dizer a palavra hóstia? A palavra hóstia quer dizer vítima oferecida em sacrifício. Então, participa bem da missa aquele que se oferece com o Cristo, o seu sofrimento, o seu trabalho, sua luta, sua evangelização com o Cristo ao Pai, pela redenção do mundo, pela salvação da humanidade. Aí, nós estamos participando do sacrifício de Cristo. Então, pela Santa Missa, meus irmãos, a igreja ensina que nós temos dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido de sacrifício, do Cristo que se oferece ao Pai, né? Quando termina a oração carística, o padre levanta a hoxa e diz, por Cristo, com Cristo em Cristo, a voz ao Deus Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, toda majestade, né? Ou seja, ali nós oferecemos ao Pai o Cristo presente, o Cristo vítima oferecida em sacrifício. Cristo no Calvário, ali, pela salvação da humanidade. Então, isso é que é muito importante entender. Esse é o valor extraordinário da missa, né? E é isso que, diante do Pai, né? Cristo, que agora está à direita do Pai, é esse sacrifício que Cristo, agora, na glória do Pai, à direita do Pai, intercede por nós, pelo perdão dos nossos pecados e por todas as nossas necessidades. Cristo subiu ao céu e sentou à direita do Pai. Essa expressão, sentou à direita do Pai, quer dizer, está na glória do Pai, como sacerdote oferecendo-se ao Pai no seu sacrifício, que nós celebramos aqui na Terra, por cada um de nós. E uma coisa muito bonita, meus irmãos, é o seguinte. Eu fiz uma conta muito interessante. No Brasil, nós temos cerca, ou melhor, no mundo, nós temos cerca de 415 mil sacerdotes, mais ou menos. Se cada sacerdote celebrar uma missa por dia, nós temos, então, 417 missas, 415 missas por dia. Se você dividir 415 mil pelo número de segundos que tem um dia, é só você dividir por 60 vezes 60, vezes 24. Porque um dia tem 24 horas, a hora tem 60 minutos, e o minuto tem 60 segundos. Então, se você dividir 415 mil por 24, depois dividir por 60, depois dividir por 60, você vai chegar em mais ou menos 5 missas por segundo. Olha que coisa maravilhosa. Em cada segundo, ou seja, o tempo em que você diz assim, 1 mil, pronto, passou um segundo. Nesse tempo, 5 vezes a missa foi celebrada. Ou seja, o sacrifício do Cristo foi oferecido ao Pai. Então, meus irmãos, como o nosso mundo gira, nós temos o fuso horário. Isso significa o quê? Continuamente, sem cessar, o Pai recebe esta oblação do sacrifício do seu Filho por nós. É isso, meus irmãos, que mantém a humanidade. É isso que sustenta essa igreja de dois mil anos. Entende? Que coisa maravilhosa é isto. Então, aí está o sentido profundo da missa. A missa é sacrifício do Cristo oferecido ao Pai pelo sacerdote, que celebra na pessoa de Cristo, pelo sacramento da ordem, oferecendo ao Pai, vamos dizer assim, uma satisfação, um reparo de valor infinito, a majestade infinita do Pai ofendida pelos nossos pecados. E segundo, a missa é banquete. Então, é sacrifício e é banquete. Então, ali, o Cristo se dá a nós como alimento. É o banquete espiritual. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Que amor de Jesus por nós. Você já pensou se você se transformasse em alimento para alguém? Pensa nisso. Você se transformar num pedacinho de pão e esse pedacinho de pão ser comido por alguém? Ele está ali. Claro que é um milagre que nós não entendemos. Para Deus nada é impossível. Mas eu queria que você entendesse que esse milagre é um milagre feito por amor de Deus. Amor a nós. Jesus disse, quando ele fez lá o sermão da Eucaristia, está lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus colocou três coisas que eu queria destacar aqui. Primeiro, ele diz assim, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Que coisa extraordinária, né? Ele tinha dito para os discípulos lá na Santa Ceia. Ele disse depois na Santa Ceia, lá no capítulo 15, versículo 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque sem mim nada podeis fazer. Se o ramo se descolar do tronco, ele morre, não dá fruto, acabou. Seca e é lançado no fogo. Então, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, ele nos deu o meio de permanecer ele em nós e nós nele. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. É lá em João 6, 54, 55, por ali. Depois ele fala, viverá por mim. Outra coisa extraordinária. Viverá por mim quer dizer, você vai viver com a minha força, com a minha fé, com a minha alegria, com a minha perseverança, viverá por mim. Depois ele diz, eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, a Eucaristia, a Igreja diz, é penhor de vida eterna. Penhor de vida eterna quer dizer garantia. Quando você empresta um dinheiro no banco, você penhora alguma coisa. Dá de garantia, não sei, um terreno, um anel de ouro, é uma penhora. O banco segura aquilo. Se você não pagar a conta, o banco fica com aquilo. Então, a Igreja diz que a Eucaristia é penhor de vida eterna. Ou seja, garantia de vida eterna. Então, veja aí, o sacrifício oferecido ao Pai pelos pecados da humanidade e banquete eucarístico. Agora, que banquete extraordinário, meus irmãos. Recebemos o corpo de Cristo. Alimenta, sustenta a nossa vida. Santo Agostinho dizia, eu que peco, eu que sou fraco, eu que posso pecar todos os dias, preciso ter esse alimento todos os dias. Daqui a pouco, eu quero conversar com você também sobre aquilo que os santos disseram sobre a Eucaristia. Porque, sabe, eu penso que nada melhor do que aprender com aqueles que viveram perfeitamente segundo a vontade de Deus. Bom, então, aí a gente tem um sentido básico da Eucaristia. É muito importante, a Igreja recomenda, que a gente faça uma ação de graças depois da comunhão. Santo Agostinho diz, qual é a diferença entre o pão do céu e o pão da terra? O pão do céu, ele diz, é a Eucaristia. O pão da terra é o pão da padaria. Ele diz, quando você come o pão da terra, o pão da padaria, esse pão se transforma em você. Nós somos aquilo que nós comemos, não é isso? Mas quando você se alimenta do pão do céu, é o contrário. É você que se transforma nele. Não é como o pão da padaria que ele se transforma em você. Então, a gente sabe, meus irmãos, que tudo que Deus quer de nós é o quê? É que nós tenhamos o rosto de Cristo. Aquilo que está lá na Carta de São Paulo aos Romanos, Romanos 8 e 29. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. O Pai Santo quer olhar para cada um de nós e quer ver em nós o rosto de Cristo. Ou seja, viver como Jesus viveu. Aquilo que o Padre Zezinho canta tão bonito, né? Viver como Jesus viveu. Sorrir como Jesus sorria. Amar como Jesus amava. Enfim, ter uma retidão que Jesus tinha. Ou seja, ter o rosto de Cristo. Então, Santo Agostinho diz que quando a gente comunga, não é o pão que se transforma em nós. Nós é que nos transformamos nele. Então, uma coisa muito bonita que a gente deve fazer na hora da Eucaristia, quando você comunga, naquele momento de adoração, ao Deus que vem a você, individualmente. É preciso notar isto. Santa Teresinha dizia assim, Ô Jesus, agora você é meu. É meu. Eu sou dono de você. Porque você veio ao meu coração. Você quis se dar a mim. Então, você é meu. Como eu sou rica. Porque a minha riqueza é o próprio Deus. Então, nesse momento de adoração, pedir a Jesus, para a glória do Pai, que a nossa alma se transforme nele. A nossa alma seja como ele. A perfeição cristã é a nossa alma ser transformada no Cristo. Aquilo que São Paulo viveu, chegou a viver. Não sou eu mais quem vivo. É o Cristo que vive em mim. Isto é a glória do Pai. Um grande santo que escreveu um livro maravilhoso, São Pedro Julião Eymar, que escreveu Flores da Eucaristia, um livro maravilhoso. São Pedro Julião Eymar, ele diz assim, que a glória do Pai é ele olhar para nós e ver em nós o rosto de Cristo. Aí ele vai dizer assim, este é o meu filho bem amado, em quem eu ponho toda a minha complacência. Como ele diz para Jesus, lá no tabu, lá no batismo, este é o meu filho bem amado, em quem eu ponho toda a minha complacência, todo o meu amor, todo o meu carinho. Então, ele quer olhar para nós e ver para nós o rosto de Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus. Este é o livro que eu quero mostrar a você, extraordinário, do São Pedro Julião Eymar, Flores da Eucaristia. Procure encontrar este livro. Este livro foi publicado por várias editoras, a Missão C de Santos, a editora Missão C de Santos, a editora Loyola, a editora Palavra e Prece. Muitas editoras publicaram junto este livro. Vale a pena. É uma meditação para cada dia do ano, em cima da Eucaristia. Então, a gente tem um conhecimento muito profundo. Bom, então, fazer a ação de graças é muito importante. Comungar e estar com Jesus. Eu queria refletir com você uma coisa. Ele vem à tua casa. Ele vem ao teu coração. Ele se fez, por amor, pão. Ele achou um jeito milagroso de poder entrar na nossa alma, no nosso corpo. Então, o momento após a Eucaristia é o momento mais sagrado que nós temos. É o momento da graça, é o momento da bênção. Eu faço uma comparação. Se Jesus fosse a tua casa, tua casa de tijolos, meu Deus, você ia preparar essa casa com muito carinho. Não é verdade? Tenho certeza. Você ia mandar colocar flores, não sei, varrer, lavar, pintar, arrumar, porque vai chegar o Senhor da Glória. E aí, quando ele chegar, tenho certeza que você vai ficar sentado com ele todo o tempo que você puder. e você vai tentar ficar segurando ele para ele não ir embora. Não é isso? A mesma coisa acontece na comunhão. Só que a gente não vê. Só que a gente não sente. E por que a gente não vê? Por que a gente não sente? Porque nós não podemos ver a glória de Deus. Jesus não pode se manifestar a nós como ele é porque nós não suportamos o esplendor da glória de Deus. Veja, você não consegue ver nem olhar para o sol ao meio-dia que você pode queimar a retina, nem pode fazer isso. Agora, imagina você olhar para o fulgor, o esplendor de Deus na sua glória. Então, não pode. Ele se esconde. São Pedro, Julião e Mardes, ele se esconde. Ele se aniquila num pedaço de pão. Ele fica trancado lá num sacrário. A igreja chama de o prisioneiro dos nossos sacrários. Para quê? Para ficar à nossa disposição. Para que você possa ir lá a hora que você quiser. Conversar com ele a hora que você quiser. E é bonito isso. Eu vejo lá na capela, na catedral de Lorena, na capela do Santíssimo, que eu chego um pouco mais cedo da missa para rezar um pouco lá. E eu vejo tanta gente ali que chega ali derramando suas lágrimas. Eu chamo de capela das lágrimas. Porque ali muita gente, diante dele, derrama suas dores, suas lágrimas. E é isso mesmo. Vê que coisa maravilhosa. Você é que marca a hora para estar com ele. Não é ele que marca na agenda dele para te receber. É o amor de Deus. Então, se ele vem ao nosso coração, a gente tem que ter tempo para Deus nessa hora. A igreja chama de ação de graças. Então, é muito importante. A igreja ensina o seguinte. Que mais ou menos 10 a 15 minutos em que a hóstia está no nosso organismo, Cristo está vivo. Vivo, presente no nosso corpo. A partir de 10 a 15 minutos em que o organismo desfez as espécies de pão, de trigo, então Cristo não está mais presente corpo, sangue, alma e divindade. Ele passa a estar presente pelo Espírito Santo. Mas durante 10 a 15 minutos, é presença material, substancial, corpo, sangue, alma e divindade. Então, pelo menos 15 minutos, é preciso ficar fazendo uma adoração, conversando com ele, pedindo, agradecendo, reparando, intercedendo. Ok? Tem uma história muito interessante de São Felipe Neri. São Felipe Neri foi um santo interessantíssimo. que ele celebrava a missa e tinha um homem que mal comungava e já saía da igreja. Não esperava nem a bênção final. E era isso todo dia. E São Felipe Neri foi ficando irritado com aquilo. O homem não fazia ação de graças, nem nada. Então, um dia, ele chamou dois coroinhas e disse assim, olha, quando aquele homem sair logo depois da comunhão, vocês façam o seguinte, cada um de vocês acenda uma vela e sai cada um do lado dele, na rua, atrás dele. E foi feito. O homem saiu da igreja, depois da comunhão, e dois coroinhas com a vela acesa, um de cada lado dele, acompanhando na rua. Ele olhou aquilo e disse, o que vocês estão fazendo aqui comigo? E ele disse, foi o padre Filipe que mandou. Aí, o homem ficou revoltado e voltou lá depois para conversar com o padre. O que é isso, padre? O que você está fazendo assim? Ele disse, não, sabe o que é, meu filho? É que tem uma norma da igreja que quando o Santíssimo sai às ruas, em procissão, tem que ter duas velas acesas. Você recebeu o Santíssimo aí, está no seu coração, viu, saiu pela rua aí, eu tive que mandar duas velas acesas do seu lado. Ele disse que o homem nunca mais fez isso. Ou seja, Cristo está vivo, presente em nós. Então, essa lição de São Felipe Nelly foi muito importante. Então, meus irmãos, ação de graça. É o momento de você, primeiro, adorar Jesus. Adoro o Senhor. O aço é do meu Deus, está no meu coração. Louvado, bendito, agradecido seja. Aí você pode fazer um momento de agradecimento. Tua vida, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, a saúde, a paz, a bênção, agradecimento. Pode fazer um momento depois de intercessão, interceder por você, sua família, seus filhos, pelas almas do purgatório. Eu fiz questão, meus irmãos, de relacionar todos os mortos da minha família, da família do meu pai, da família da minha mãe, da família do meu sogro e da minha sogra e toda a Eucaristia, toda a missa, eu peço a Jesus pela alma de cada um deles. Minha esposa que faleceu, meus dois irmãos que já faleceram, meus primos que já faleceram, eu tenho, guardo até de cor o nome deles. Todo dia. Porque a igreja recomenda rezar pelas almas do purgatório e a melhor coisa que se pode oferecer pelas almas é a missa. Então, veja quanta coisa a gente pode e tem que fazer na ação de graças, conversando ali com o Senhor, agradecendo, pedindo, intercedendo, pedir pela igreja, pelo Santo Padre, o Papa, pelo seu paro, pelos bispos, pela igreja, por esse nosso Brasil tão conturbado, pela santificação do clero, pelo aumento das vocações sacerdotais, religiosas, por cada um dos seus filhos. Meu Deus, quanta coisa. Pelos problemas que você está vivendo hoje. O que você está passando hoje de problema? Que dificuldade você entrega ali? Mas o que acontece, infelizmente, meus irmãos? Infelizmente, a gente tem pressa. Infelizmente, a gente faz mais ou menos assim. Jesus vem na nossa casa, entra na nossa sala, senta no sofá, a gente serve um cafezinho para ele e a gente vai embora. E larga ele sozinho, dentro de casa. Entende? Quer dizer, é por isso, meus irmãos, que para muitas pessoas, a Eucaristia não dá fruto. porque Jesus fica aborrecido. Meu amigo, eu morri na cruz por causa de você. Por amor a você, eu me fiz um pedacinho de pão para entrar na sua alma e você me recebe desse jeito? Não dá, né? Sabe? É muito sério isso. Santa Teresa d'Ávila falava também da importância da gente preparar o coração para receber Jesus. Assim como você prepara a casa para receber uma visita, Santa Teresa d'Ávila dizia assim, é no amor com que a amada prepara a casa para receber o seu amado que mostra o seu amor por ele. O marido está longe, vai chegar de viagem, um bom tempo, a esposa prepara a casa, prepara. Então, Santo Afonso de Ligora, doutor da igreja, dizia assim, nenhum de nós é digno de receber esse alimento, espiritual, que é Jesus. Ninguém é digno, mas ele quer vir a nós. Então, a gente tem que fazer o mínimo necessário de preparação. Por isso que a gente reza, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada. Não somos dignos mesmo. Mas Santo Afonso diz assim, primeiro, receba com as disposições necessárias. Não é com dignidade necessária, nem dignidade nenhum de nós tem. Dignidade para receber Jesus só a Virgem Maria. Porque só a Virgem Maria foi Santíssima. E ali em São Luís de Monfort, ele recomenda, naquele livro dele, o tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, que quando a gente for comungar, a gente receba Jesus por Maria. Ou seja, diga assim para Maria, Maria, minha mãe, reveste o meu coração, a minha alma com teu manto de santidade, com teu manto de virtudes, porque a senhora é a única pessoa que pode receber Jesus com dignidade. Porque a senhora foi escolhida para receber o verbo encarnado no seu seio e gerar o Filho do homem. Então, mãe, no meu coração recebe Jesus. E aí com Maria, em Maria, por Maria, você vai rezar com Jesus, conversar com Jesus, oferecer, o seu coração para Jesus repousar nele. Oferecer a Eucaristia para reparar as ultrais, sacrilégios, indiferenças com que ele mesmo é ofendido pela humanidade. Tudo isso é muito importante, meus irmãos. A missa tem que ser o momento mais importante do nosso dia. Ok? Bom, antes aqui de eu colocar para você alguns pensamentos muito bonitos dos nossos queridos santos e santas, eu quero responder aqui algumas perguntas, né? A Cristina Saboia pergunta assim, o que dizer das missas que mais parecem quermesses, palmas, cantorias e até coreografias? É correta essa postura durante a missa? Vejam, meus irmãos, a missa, eu gostaria de mostrar a vocês aqui o missal romano. O missal romano, ele é o texto oficial da igreja de como que a missa deve ser celebrada. Se houver tempo ainda hoje, eu quero falar aqui de alguns abusos que acontecem na celebração da missa que o Papa João Paulo II colocou bem claro nos seus documentos. Há um documento chamado Redemption Sacramentum que eu coloquei num livro que eu chamei de Para Entender e Celebrar a Eucaristia. Aqui, olha, você tem o missal romano. Você conhece esse missal aqui, né? O padre usa o missal para a celebração da missa, tá certo? Então, o missal romano, você está vendo aqui na minha mão, ele tem aqui no começo dele uma introdução que ele chama de Introdução Geral ao Missal Romano. Essa Introdução Geral ao Missal Romano, o missal mostra aqui como é que a missa tem que ser celebrada, Instruções Gerais do Missal Romano. Começa aqui. Isso é tudo detalhado. Nenhum padre pode celebrar uma missa diferente do que está aqui. João Paulo II diz que é abuso. Abuso, por exemplo, o padre querer mudar a oração eucarística, o povo, por exemplo, rezar a oração que é do padre, por exemplo, a oração eucarística é o padre que reza, porque é o Cristo que está conversando, oferecendo ao pai. E assim por diante. Então, a missa, ela tem um rigor muito grande na sua celebração. Não pode ser celebrada de qualquer jeito. Ok? Bom, depois, se houver tempo, eu quero colocar mais algumas coisas. Então, a pessoa fala aqui de uma missa tipo quermesse, tal, não sei o quê. Bem, veja bem, a liturgia permite algumas coisas, mas não permite qualquer coisa. Então, é muito importante conhecer o que o missal romano coloca. Algumas pessoas perguntam, pode haver palma na missa? Veja, o missal romano não fala em palmas, mas eu vejo que praticamente todos os bispos aceitam. Eu nunca vi, parece que tem um bispo, se não me engano, lá do churro, que proibiu palmas na missa. Mas, o que eu noto é que, de modo geral, os bispos vêm e não proíbem. O missal romano não fala nada, então, não sou eu também que vou dizer nada diferente disso. Agora, eu, sinceramente, eu prefiro aquela missa, sim, onde você possa ter uma concentração profunda. porque é o sacrifício do calvário. É o calvário que se torna presente no altar. Então, eu prefiro, pessoalmente, aquela missa, assim, concentrada, onde você pode se concentrar bem no que está acontecendo ali. Tem uma expressão muito bonita, depois eu quero ler, de um santo. Eu coloquei nesse livro, vou escrever um livro, Como Se Preparar Bem para Comungar. Aqui nesse livro, eu coloco aqui algumas coisas muito interessantes, por exemplo, uma visão que teve a Santa Ildegarda. Santa Ildegarda de Bingen, ela foi uma abadeça lá dos anos mil e poucos e que foi declarada santa doutora pelo Papa Bento XVI. Era uma mística, uma mística, assim como São João da Cruz, como Santa Teresa da Ávila, e ela coloca uma coisa muito interessante sobre a missa. Eu quero ler para você aqui um trechinho de uma coisa que ela escreveu sobre a missa, desde uma doutora da igreja, Santa Ildegarda e Ildegarda de Bingen, alemã. Ela diz assim, que ela tinha esses carismos extraordinários, então ela diz assim, que ela estava assistindo uma missa, de repente, um resplendor de luz desceu do céu sobre o sacerdote que estava ali vestido, paramentado. Ela diz, chegaram anjos e a luz circundava o altar. Esse resplendor permaneceu até que o sacerdote, depois de realizar o santo sacrifício, se afastou. Quando foi lido o evangelho e foi apresentada a oferta sobre o altar para a consagração, o sacerdote cantou o louvor de Deus Todo-Poderoso, o santo, santo, santo. E ela diz, iniciando o mistério indizível, nesse momento o céu se abriu, raios de fogo com uma limpidez indescritível caíram sobre as ofertas e as transformaram totalmente com a sua glória, como o sol penetra o objeto irradiando com a sua luz. O esplendor fulminante chegou a oferta às alturas invisíveis até o íntimo do céu e depois a fez descer de novo sobre o altar. Veja uma visão que Santa Ildegarda de Binge, doutora da igreja, conta nos seus escritos. A palavística tinha essas visões. Então, é muito importante que a missa seja, assim, bem celebrada. Eu escrevi um livro que eu chamei de Para Entender e Celebrar a Eucaristia. Neste livro, Celebrar a Liturgia, neste livro eu coloco aqui um documento do Papa João Paulo II, muito importante, da congregação da fé, aprovado pelo Papa João Paulo II, chamado Redemptionis Sacramentum, ou seja, o sacramento da redenção, onde o Papa João Paulo II coloca uma série de abusos, de erros que são cometidos na Eucaristia e que não podem ser cometidos na missa. Depois eu vou falar deles um pouco, mas antes eu quero aqui continuar com as perguntas. A Dirce Teodoro, diz assim, devemos nos ajoelhar na consagração e também na hora do Cordeiro. O Dirce, o missal romano diz o seguinte, que nós devemos ajoelhar na hora da consagração. E aí o missal diz assim, nós só não devemos ajoelhar se o lugar não permitir. Então, eu vejo uma coisa tremendamente errada, que é, por exemplo, alguns padres que querem proibir as pessoas de ajoelhar na hora da consagração. Meu Deus, é o momento mais solene da missa, onde o sacrifício do Cristo se torna presente, o calvário se torna presente. Então, o missal romano manda ajoelhar. Como é que tem alguém que pode dizer para o povo que para não ajoelhar chegam até a retirar o genosflexório dos bancos para o povo não ajoelhar? Tremendamente errado. A Fátima Moreira pergunta o seguinte, o que o senhor pensa sobre o aplauso após a leitura do evangelho? Veja, Fátima, é aquilo que eu disse. O missal romano não prevê palmas na missa. Mas se tornou algo assim tão generalizado e eu nunca vi, com exceto de um bispo, que eu já vi uma vez no pronunciamento dele, dizer que não deixa, como se tornou uma coisa generalizada e de modo geral me parece que os bispos concordam, eu não vou dizer nada diferente. Ok? Sandra Vasconcelos, qual a diferença entre hóstia e partícula? Ô Sandra, a partícula é aquele pãozinho que você vê. Partícula quer dizer uma parte do todo. Então, antigamente, a Eucaristia era um pão inteiro em que eles tiravam pedaços, tiravam partículas. para facilitar, a igreja transformou em partículas. Agora, cada partícula desta é o Cristo inteiro. Uma comparação que ajuda a entender é o seguinte, o Cristo está no céu na sua glória, está na hóstia, está em nós quando a gente recebe, em todos os lugares. Uma comparação. Se você olha para um espelho, por exemplo, você vê o seu rosto uma vez. Mas se você quebrar esse espelho em duas partes, você vai ver duas imagens suas, inteiras. Se você quebrar esse espelho em 20 partes, você vai ver 20 imagenzinhas suas, uma em cada espelho. Você entendeu? É uma comparação com a Eucaristia. A partícula é um pedaço do pão todo, vamos dizer assim, mas em cada um o Cristo está inteiro. Por isso que a igreja manda tomar com cuidado não perder nenhuma partículazinha, de jeito nenhum, porque o Cristo está ali. Muito bem. E a hóstia quer dizer o seguinte, já falei, a palavra hóstia quer dizer vítima oferecida em sacrifício. Naquele pãozinho que você come, que é o Cristo, essa partícula é uma hóstia. Está ali o Cristo que se oferece ao Pai e que para nós é alimento. Então é sacrifício e ao mesmo tempo é alimento. Isso vem, meus irmãos, lá dos judeus. Os judeus ofereciam, vocês sabem, todo dia um cordeiro a Deus de manhã e à tarde. Era o chamado sacrifício holocausto perpétuo. Está lá no livro dos Levíticos, seis da manhã e seis da tarde. Por quê? Para os judeus o dia era só de seis a seis. Ofereciam um cordeirinho de um ano sem defeito às seis da manhã depois do outro às seis da tarde para que o sangue do cordeiro diante de Deus aplacasse a ira de Deus pelo pecado do povo. Esse cordeiro era a imagem de Jesus. Por isso que João Batista diz, ele é o cordeiro de Deus, o verdadeiro que tira o pecado do mundo. E depois que esse cordeiro era oferecido, eles comiam a carne do cordeiro. Era chamada manducação. Manducação não é o comer uma carne simplesmente com o sentido de você comer para se alimentar. Qual é o sentido da chamada manducação? É você comer a carne do cordeiro para que ela te alimente e te transforme nele. Ou seja, você assumir com o cordeiro a missão dele. Então, quando você comunga, aí que eu já falei, você se oferece a Cristo também como oferta ao Pai. Por isso que a oração eucarística diz fazer de nosso Senhor uma perfeita oferenda. Uma perfeita oferenda com o Cristo. Então, esse é o sentido da manducação lá dos judeus que vem para nós na eucaristia. Porque ele sabe que o Antigo Testamento é uma preparação do novo. Entende? Então, está aí. Tatiana e Marciele, eu ajoelho no ato penitencial. Está errado? Não está errado. Tatiana, você pode ajoelhar na hora que você quiser. O missal romano diz assim, que a gente deve ficar de pé na hora, por exemplo, da leitura do Evangelho. Por quê? Porque é uma atitude assim de prontidão. De pé, é uma atitude de quem está pronto para lutar, está disposto. Então, você ouve o Evangelho de pé. Senta para meditar. Agora, você pode ajoelhar. A igreja não há uma proibição da pessoa ajoelhar durante toda a oração eucarística. Tem gente que durante toda a oração que vai ficar ajoelhado. Não há proibição. Entende? O que o missal diz é que na hora da consagração deve-se ajoelhar. Depois que você comungou, deve ajoelhar? Eu acho que sim, porque você está com o Cristo ali. O gesto mais adequado à adoração é o gesto de joelhos. Agora, tem pessoa que não tem condição de ajoelhar, ou por questão de saúde, ou por questão de idade. fica sentadinho, não tem problema. Entende? Muito bem. Lucineide Melo. É errado bater palmas em algum momento da missa? Eu já expliquei, né? Linda Nogueira. Oferecer missa para quem não é batizado. É válido? Ô, Linda, é válido oferecer missa para qualquer intenção que seja boa. Entende? A pessoa não é batizada, então ofereça por ela para que ela seja batizada. para que ela conheça a graça de Deus, a bênção que é o batismo, a salvação que é. Ofereça. Entende? Aqui eu tenho a pergunta da Adélia Souza. Por que a Canção Nova para a sua programação para transmitir missa no rito maronita? Ô, Adélia, a missa é a missa. Ela tem o mesmo valor em qualquer rito. Entende? O rito maronita é um rito da Igreja Católica oriental. Então, é missa plenamente. A Igreja, a Canção Nova quer mostrar aí, ela tem uma amizade com os maronitas e ela quer mostrar para nós também um pouco desse rito, que é um rito da nossa Igreja Católica, só que do Oriente. É uma missa como outra qualquer. Entende? Não tem no seu significado, no seu valor, tem o mesmo significado. Carmen Gutierrez, por que está se permitindo missas enculturadas? Já vi rezarem o texto na Igreja com a imagem de Nossa Senhora no chão, cercada de velas. Acho tudo muito esquisito. Bem, uma coisa é missa enculturada, outra coisa é essa questão de Nossa Senhora no chão. Bom, nós temos que ter muita dignidade com as imagens que são bentas. a Igreja coloca a imagem num pedestal, por quê? Porque é um sinal de destaque, é um sinal de honra. Quando Nossa Senhora aparece lá no Apocalipse vestida do sol, 12 estrelas na cabeça e a lua debaixo dos seus pés, é um sinal de glória, de pedestal. Então, realmente, eu penso que colocar Nossa Senhora no chão não é um bom lugar. Coloca em cima de uma coluna, de um pedestal, fica melhor. Agora, a missa enculturada, cuidado, tem documento do Papa João Paulo II falando bem claro sobre a questão da enculturação. Enculturação quer dizer o quê? João Paulo fala assim, é o evangelho entrar na cultura para purificá-la. Não tem sentido nenhum e tem documento da igreja, tem isso no meu computador, a tal missa afro, em que se quer fazer uma liturgia que não está prevista no missal romano, colocando sobre o altar coisas que não devem ser colocadas. Então, isso não tem fundamento. Eu posso ler aqui, depois, um documento em que o Papa João Paulo II coloca essa questão. Esse documento que eu repeti, Redemptionis Sacramentum, você pode encontrar no site do Vaticano. ele mostra os abusos que não podem ser cometidos durante a missa. E uma das coisas que o Papa João Paulo II fala é o seguinte, está lá no número 8, eu vou ler para você, ele diz assim, constata-se com grande tristeza, João Paulo II, a existência de iniciativas ecumênicas que ainda sendo generosas em sua intenção, transgridem com práticas eucarísticas contrárias à disciplina com a qual a igreja expressa sua fé. Sem dúvida, a eucaristia é um dom demasiado grande para admitir ambiguidades e reduções. Então, o Papa fala, cuidado com essas iniciativas iniciativas ecumênicas que transgridem com práticas eucarísticas contrárias à disciplina da igreja. Bom, esse documento vale a pena você ler, é um documento muito longo, de repente a gente pode fazer aqui um outro programa só sobre isso, porque são muitas coisas interessantes que o Papa coloca. Por exemplo, uma coisa que ele coloca no documento, a pessoa que vai comungar, ela pode comungar de pé ou de joelho. E o ministro tem que dar comunhão a ela, não pode deixar de dar. Quem escolhe se vai comungar na mão, recebendo a hoste na mão ou na língua, na boca, é o fiel. E o ministro tem que dar. No Brasil está autorizado a comunhão na mão. Então, se a pessoa quer comungar na mão e o documento diz que deve se fazer um trono com a mão e receber o Cristo na outra, um trono de glória, ou então receber na língua, quem decide é o fiel. Tem documento da igreja claro sobre isso. Eu já vi padre querendo negar a comunhão porque a pessoa se esvelhou. De jeito nenhum. Olha, a redenção do sacramento fala muito claro. Eu posso dizer até qual é o número do documento que fala sobre isto quando coloca essa questão. depois eu posso encontrar aqui com mais calma. Mas é explícito que a pessoa é que escolhe. Olha aqui. É o número 92 da redenção do sacramento. Todo fiel tem sempre o direito a escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca ou se o vai comungar quer receber na mão o sacramento. aí ele coloca o seguinte que também o fiel é que decide se ele quer comungar de pé ou de joelho. É claro que no Brasil o normal é a gente comungar de pé. Então é até perigoso que alguém de repente se a joelha de repente na frente dos outros possa até um tropeçar no outro. Então aí tem que tomar cuidado também com isso. Mas se a pessoa quiser comungar de joelho ela tem esse direito. não tem dúvida que eu tenho esse documento no meu computador. Ok? Maria Fernanda Cipoli se aconteceu uma missa tipo enculturada em minha diocese com o aval do bispo sou obrigado a participar de nenhuma missa. Na missa a gente vai porque a gente quer. Ninguém é obrigado a ir nós devemos celebrar a missa. Eu vou ser sincero respondo por mim. se eu for numa igreja encontrar lá uma missa afro eu não vou assistir. Eu vou para outra igreja vou assistir outra missa porque eu tenho documento do Papa João Paulo II falando bem claro sobre a questão de missa afro. Sabe? E aí meus irmãos a palavra da igreja para mim é lei. A palavra do Papa nesses assuntos é lei. Etel Lúcia gostaria de poder comungar sempre mas é tão difícil confessar com frequência o que fazer. Ô Lúcia a gente não precisa confessar toda vez que vai comungar. Você precisa se confessar se você tem pecado grave. Se a tua consciência te acusa de algo grave. E a igreja diz que o pecado grave é aquele pecado que fere principalmente os dez mandamentos. Ok? Então o ato penitencial do começo da missa é exatamente para isso. Para perdoar os nossos pecados de modo geral. Agora se houve um pecado grave você vai ser perdoada no ato penitencial só que a igreja obriga a confissão antes. Se não for pecado grave você não precisa confessar. Ok? E aí eu por exemplo procuro me confessar uma vez por mês mais ou menos eu levo assim de uma vez por mês me confessar e faço as comunhões durante o mês inteiro. A menos que eu cometa aí no meio do caminho um pecado que a minha consciência acuse como grave. Maria das Graças posso comungar se chegar na missa após o seu início? Pode comungar. Ok? O missal romano não proíbe. e olha você pode comungar até fora da missa não é verdade? A gente pode comungar numa celebração da palavra é o ministro de Eucaristia por levar a missa a uma pessoa doente então pode se comungar ok? Não há uma proibição da igreja porque você chegou atrasado evidentemente na missa de domingo a gente deve chegar e assistir a missa inteira e comungar na missa inteira mas se por um motivo justo você chegou atrasado comum entendeu? Não há problema Irlene Aguiar a missa no sábado às 18 horas vale para o domingo? Sim a missa no sábado ela tem já vale no preceito da missa do domingo a missa do sábado à tarde ou a missa no sábado à noite já vale também para a missa no domingo isso é bem claro inclusive no Código de Direito Canônico Flávio Adam cantar parabéns na missa é correto? Veja eu acho que cantar parabéns devia ser bem depois que a missa terminou por quê? Por causa da questão da ação de graças se a gente acabou de comungar já fica dando aqueles avisos já fica cantando parabéns você não consegue fazer a ação de graças daí eu penso o seguinte ouve a comunhão espere-se pelo menos dez minutos o povo rezar o povo meditar eu penso que o ministro o padre deve inclusive forçar esse silêncio ajudar até o povo quem sabe a rezar meus irmãos vamos adorar a Deus agora vamos pedir fazer a nossa intercessão vamos pedir pelos nossos falecidos vamos pedir pelo santo padre vamos pedir pela igreja vamos pedir pelo seu padre pelo seu bispo pelas necessidades do nosso país da sua família enfim pronto aí passou ali aquele tempo aí pronto agora vamos dar os avisos aí depois dos avisos dá a benção final e aí parabéns eu acho que pode ser cantado depois da benção final porque aí parabéns não faz parte mais da missa canta depois opinião minha eu sei que isso não acontece mas se eu pudesse se eu fosse padre fosse celebrar uma missa vamos cantar parabéns sim a pessoa fez aniversário a pessoa que ajuda a igreja e tal mas gente vamos terminar a missa recebam a benção de Deus pronto agora vamos cantar parabéns parabéns para essa pessoa acabou a missa Hermínia Fachada quanto tempo devemos estar em jejum antes de comungar o código de direito canônico tem que ser uma hora antes da comunhão não é uma hora antes da missa é uma hora antes da você receber a Eucaristia aí só deve só pode tomar água ou remédio ok uma hora antes da comunhão então se você sabe a comunhão a missa vai começar às seis a comunhão vai ser às seis e meia ok então desde cinco e meia você não coma mais nada certo muito bem Jusimar Santos quantas vezes se pode comungar no mesmo dia até duas vezes se você assistir duas missas inteiras veja bem está no código de direito canônico bem claro é a pessoa pode comungar mais uma vez não pode ser três vezes o entendimento de Dom Estevam Bittencourt que era um grande teólogo é que não pode ser três vezes o código diz você pode comungar mais uma vez se você participou de mais uma missa então não pode por exemplo presta atenção nisso você comungar numa missa e depois comungar fora da missa por exemplo numa celebração da palavra aí não pode mas se você participa de duas missas com duas consagrações aí você pode comungar nas duas missas no mesmo dia ok é Fernanda Pereira Pereira desculpa qual oração devo fazer depois da comunhão ô Fernanda eu já comecei falei um pouco aqui né existe uma oração de São Tomás de Aquino pra gente rezar antes da missa rezar depois da missa eu coloco essa oração de São Tomás de Aquino nesse livrinho que eu chamei de como preparar-se bem para comungar São Tomás de Aquino tem uma oração pra você preparar antes da missa depois da missa mas veja bem aquilo que eu falei sinta com Jesus na sua alma converse com Jesus sabe como um amigo alguém que vem ao seu coração assim Deus vem à sua alma então converse com ele seus problemas louve a Deus bendiga a Deus agradeça a Deus entende ter seda pelos outros as pessoas estão na sua família sofrendo precisando de entende agora meus irmãos não tenhamos pressa há muita pressa sabe eu acho que isso até é uma forma de tentação sabe o demônio parece que arranca a gente da igreja é preciso pensar nisso Cristina Marques antes de iniciar a missa é pecado as pessoas conversarem na igreja como se fosse um lugar secular Cristina realmente na igreja não é lugar pra ficar conversando né porque Jesus tá lá no sacral né então realmente e a gente faz isso mesmo de vez em quando né a gente deve tomar cuidado mesmo de não fazer isso porque Jesus tá ali então se a gente já chegou na igreja antes da missa ora quem sabe aí reza o texto da misericórdia 10, 15 minutos e reza o texto da misericórdia ou reza o texto de Nossa Senhora ou não sei faça aí outras orações o Senhor está ali Deus está presente sabe essa noção do sagrado nós temos que cultivar sabe para que a gente tenha assim crescimento espiritual quanto mais nós tivermos um sentimento do sagrado né mais a gente cresce espiritualmente Rafael Pavanelli eu trabalho na igreja cuido do som em todas as missas e às vezes não consigo vivenciar a missa por completo e às vezes tem que comungar as pressas e voltar às vezes me sinto mal por não conseguir vivenciar tudo é errado é um pecado o Rafael se você faz isso como um serviço à igreja né o ideal seria que você pudesse comungar numa outra missa se for domingo uma missa em que você não vai trabalhar cuidar do sonco né agora se você não tem outra alternativa você cuida de todas as missas em todas as missas você faz isso então procure pelo menos um pouco depois da missa depois da comunhão ficar em ação de graças um tempo né eu gosto de ir lá para a capela do Santíssimo onde está mais silêncio mais recolhimento faça ali né a sua ação de graça o importante é procurar um jeito de fazer a ação de graça né Deus sabe o que a gente consegue fazer o que depende da nossa vontade e o que não depende o importante é a nossa é o nosso desejo né de estar com Deus Benedita Aparecida temos visto notícias todo dia de Cristo sendo ultrajado na Eucaristia pessoas roubando a Eucaristia para fazer trabalho de magia negra comunista da Eucaristia o que fazer diante dessa situação bom Benedita a primeira coisa é aquilo que o missal romano recomenda o sacrário deve ser muito seguro o sacrário ele não pode ser solto ser colocado em cima por exemplo simplesmente de uma mesinha de um aparador não o sacrário ele tem que ser fixado na parede de modo que ele não possa ser retirado segundo muito bem fechado sabe e não pode ser um sacrário fraco não porque se for um sacrário fraco fica fácil a pessoa arrombar com uma chave de fenda com um pé de cabra sei lá o que esse é o primeiro ponto o sacrário deve ser né bem protegido se há perigo então o seguinte que as pessoas não tenham acesso ao sacrário eu já vi algumas igrejas por exemplo em São Paulo onde há às vezes um movimento de muita gente em que o padre colocou uma grade paciência entre o sacrário e o povo não é o ideal mas a pessoa está vindo através da velha pelo menos ninguém vai lá profanar o sacrário ou o santíssimo às vezes o santíssimo até exposto então a primeira coisa é a segurança agora segunda coisa o que o comissão romano diz quando a pessoa comunga ela tem que colocar a hoste na boca na frente do ministro ela não pode levar a hoste lá para o banco dar a hoste a outra pessoa por exemplo o o o aquele documento que eu falei a redempção do sacramento proíbe por exemplo um casamento o noivo da hoste na boca da noiva essa coisa aí que querem fazer da eucaristia uma coisa romântica nada disso não pode ser assim aliás outra coisa que a sacramento a redempção do sacramento fala é o seguinte quem tem que distribuir a eucaristia é o padre celebrante da missa porque ele faz o papel de Jesus Cristo Jesus na Santa Ceia ele distribuiu a eucaristia tomai e comei então o sacerdote o celebrante o presidente da celebração ele é o primeiro que tem que distribuir a eucaristia inclusive o missal romano a redempção do sacramento diz assim o padre só deve chamar ministros extraordinários da eucaristia para ajudar a distribuição se realmente tiver bastante gente o ideal diz a rede é que o padre ele sozinho distribui a eucaristia para todo mundo por quê? porque é o Cristo que dá a eucaristia então sentindo isso a missa ela tem todo um sentido litúrgico profundo que nós precisamos entender por exemplo por que que o sacerdote ele sobe o altar é o Cristo que sobe o calvário ok? por que que o sacerdote coloca a túnica branca né? e depois coloca a dalmata a casula a túnica branca é a túnica de Cristo a casula é o manto de Cristo aquele símbolo que ele amarra na cintura que ele acorda que ele amarra na cintura significa o Cristo que foi amarrado no calvário foi preso no calvário entende? então a liturgia toda tem um sentido muito profundo isso não pode ser desprezado eu quero mais uma vez mostrar você esse livro que eu escrevi pensando em tudo isso para entender e celebrar a Eucaristia aqui eu coloco a redempção no sacramento coloco tudo isso que eu estou falando aqui e tudo documentado tudo com documento da igreja quem autorizou quem assinou o documento tudo direitinho porque eu não posso ficar falando aqui nada da minha cabeça ok? agora o que a igreja ensina meus irmãos nós temos que ter obediência obediência é uma virtude extraordinária muito sério isso bom João João Santos eu sei que toda missa é ação de graça é missa eucaristia a palavra eucaristia quer dizer ação de graça por exemplo na Grécia quando eles dizem muito obrigado eles dizem eu caristo eu reparei isso lá quando estive em Atenas eu caristo muito obrigado então a missa nós dizemos a Deus muito obrigado muito obrigado por quê? por todas as graças todas as bênçãos a vida a criação nós oferecemos ao Pai com Cristo toda a criação toda a honra toda a glória então está certo João é isso mesmo ele diz por que tem ministério de música e diz que é uma ação de graças bom João o ministério de música tem que existir porque a missa ele é animada com a música e o missal romano diz que a música tem que ser uma música sacra ou seja uma música ligada ao sagrado não pode ser uma música profana aquela música bonita do Roberto Carlos não sei em que imagem espera aí a missa tem que estar de acordo com a liturgia canto de entrada o Cristo que sobe o calvário a missa do momento da eucaristia então o ministério de música tem que existir agora a ação de graças ela deve acontecer então o que o missal coloca o missal coloca assim que o ministério de música ele deve tocar uma música enquanto o povo está comungando a hora que o povo acabou de comungar para a música faça silêncio deixa o povo fazer a ação de graças eu sei que isso não acontece na maioria das igrejas mas se você for olhar o missal romano ele fala isso canta-se uma música depois faça-se silêncio para o povo fazer a ação de graças sabe meus irmãos nós temos que aprender muito sobre liturgia esse programa aqui não é sobre liturgia é sobre a missa apenas porque a liturgia é a celebração de todos os sacramentos e sacramentais aqui é a missa mas é muito importante bom Dayans Miranda eu acho que deve ser isso o certo é os fiéis se sentarem só após o padre comungar veja aquilo que eu falei a gente a gente pode ficar um tempo em de joelho e aí depende de cada um depende até da resistência física de cada um não está determinado no missal romano ok quanto tempo eu repito eu mostrei o missal romano vou mostrar de novo o missal romano que o sacerdote usa para celebrar a missa eu quero lembrar que aqui no missal você tem as instruções mais gerais do missal romano são cerca de 400 instruções e pouco mais que ensina como é que a missa deve ser celebrada agora será que nós será que as pessoas que celebram missa ajudam na missa já leram isso peça para ler peça o missal emprestado aí na igreja leia isso inclusive tem na internet tem na internet eu vou dizer qual é um site que tem na internet tem um site chamado liturgia.pt não é o partido dos trabalhadores é PT de Portugal você sabe que o site tem BR Brasil PT Portugal liturgia.pt tem ali as instruções gerais do missal romano você pode acessar e ler bom Thay Mendes professor fale sobre o uso do véu na santa missa o Thay o véu ele era obrigado na missa para as mulheres antes do concílio Vaticano II o concílio Vaticano II suspendeu a obrigação então a mulher não é mais obrigada não comete pecado nem nada agora se a mulher quer usar o véu era usado como um sinal de respeito para a mulher cobrir o cabelo para o homem descobrir o cabelo isso tem um significado histórico antigo que não vou entrar em detalhe aqui agora então se a mulher quiser cobrir cubra ok então mas não é obrigado então a gente não pode obrigar as mulheres a fazerem isso mas também não pode impedir a igreja não impede certo N.E. diz a feitosa a homilia é a síntese do evangelho e as leituras ou uma catequese o feitosa o Papa João Paulo II na Redemption e Sacramento ele diz o seguinte a homilia deve ser baseada nas leituras ok então nós temos na mistura do domingo primeira leitura segunda leitura o salmo responsorial que faz a ligação entre as leituras e o evangelho agora é claro que quando você está falando das leituras você está fazendo uma catequese não é agora não deve ser uma catequese fora das leituras então as leituras estão por exemplo nós estamos celebrando a festa por exemplo da Santíssima Trindade então as leituras são sobre a Santíssima Trindade aí eu vou o padre vai e faz uma catequese sobre o outro assunto mesmo que seja bom não deve não deve por quê? porque a liturgia de cada domingo ela é planejada inclusive a homilia faz parte desse planejamento ok então uma catequese centrada no evangelho do dia e das leituras isso aí é possível certo Leandro Bailoni o que o senhor diz sobre as missas de cura e libertação bom veja bem a igreja ensina que missa a missa é missa a missa não deve ser adjetivada missa do boiadeiro missa disso não agora a missa ela tem intenções ok então por exemplo você olha aqui no missal romano você olha no missal romano no final dele você tem aqui uma série de missa com determinadas intenções então missa para pedir chuva missa para afastar uma praga você pode celebrar uma missa com a intenção de cura e libertação ok eu penso que a gente não deve falar assim missa de cura e libertação claro a intenção é a cura e a libertação missa com a intenção de cura e libertação assim você pode fazer uma missa para pedir chuva outras coisas e o missal romano tem as orações inclusive adequadas para cada tipo disso aí bom nós estamos aqui ainda com muitas perguntas muitas coisas mas nós já estamos aí na hora de encerrar esse nosso programa de hoje eu quero mostrar aqui mais dois livros que podem ajudar a você nessa reflexão um deles é o segredo da sagrada eucaristia esse livro aqui fui eu que escrevi e eu posso dizer a você que é extraordinário não pense que eu estou esnobando não sabe por que que era extraordinário porque eu fiz o seguinte eu disse a você que São Pedro Julião Eymar Eymar é fora de série quando ele fala da eucaristia ele escreveu cinco livros eu tenho esses cinco livros dele aqui eu resumi os cinco livros dele nesse livro que eu chamei de o segredo da sagrada eucaristia por isso que ficou bonito porque não tem nada meu é tudo de São Pedro Julião Eymar ok um outro livro maravilhoso o banquete do cordeiro é do doutor Scott Hunt que foi pastor presbiteriano protestante se converteu lendo assistindo a missa um extraordinário doutor Scott Hunt né e ele escreveu também esse livro Todos os Caminhos Levam a Roma quando ele conta a conversão dele conta a conversão da sua esposa a sua esposa Kimberly Hunt esses livros todos se você quiser pode encontrar no nosso site é loja.cleofas.com.br loja.cleofas.com.br esses livros todos e muitos outros você pode encontrar aí bem eu sei que ainda tem muita coisa para falar da missa eu falei aqui daqueles abusos que não devem ser cometidos né por exemplo uma pessoa ir lá ela mesmo retirar a partícula da âmbula não pode né etc mas a gente volta se Deus quiser numa outra conversa explorando ainda mais tudo isso bom por hora quero encerrar a nossa conversa de hoje agradecendo a você que esteve conosco aqui notei que muita gente nos acompanhou aí ao vivo agradeço sua presença e quero agradecer junto com você a nosso Senhor Jesus Cristo por nos ter dado a Santa Missa nós podemos hoje estar diante do Calvário que aconteceu há dois mil anos atrás e como diz a igreja né participar da sua eficácia redentora tem uma oração da missa que diz assim Senhor dai-nos a graça de participar sempre deste sagrado sacrifício que todas as vezes que ele se realiza torna-se presente a nossa redenção então agradecer ao Senhor por nós podermos todos os dias participar da Santa Missa né o que não acontece em muitos lugares né e que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção nesta noite glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém salve Maria em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Amém